Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai 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 O que é isso? 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 Que quer que é isso? o est' ktoś Tchau, tchau. 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 I'm sexy and I know it. Tchau. 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 I'm sexy and I know it. Ah! 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 Ah Amém Dâme tu cozida Dá-me tu cocida, ah! Ai! I'm sexy and I know it. Ai! Dá-me tu cocida, ah! Ah! Dá-me tu cocida, ah! Ai! Ai! Ah! 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 What? 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 You! GARD! ... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Me cause ha 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 ha, huap Puh, uuh uuh intervenes A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?